Sucesso Novo do Barão do Forró E a gente se distanciou Eu fui para o meu lado e você foi pro seu O tempo passou, tanta coisa mudou Só não mudou o amor que eu sinto por você Mas eu resolvi mudar essa situação E acabar de vez com essa solidão Eu voltei pra você E eu voltei pra bagaceira Voltei pra putaria Eu tava com saudade Chorando de noite e dia E eu voltei pros seus braços De novo no pedaço Larguei minha mulher Na bagaceira eu tô largado Hoje vim me declarar Falar dessa saudade que eu tô de você E não aguentava mais Viver tão longe de você E a gente se distanciou Eu fui para o meu lado e você foi pro seu O tempo passou, tanta coisa mudou Só não mudou o amor que eu sinto por você Mas eu resolvi mudar essa situação E acabar de vez com essa solidão Eu voltei pra você E eu voltei pra bagaceira Voltei pra putaria Eu tava com saudade Chorando de noite e dia E eu voltei pros seus braços De novo no pedaço De novo no pedaço Larguei minha mulher Na bagaceira eu tô E eu voltei pra bagaceira Voltei pra putaria Eu tava com saudade Chorando de noite e dia E eu voltei pros seus braços De novo no pedaço Larguei minha mulher Na bagaceira eu tô Largador Saquei o barão diferente Muito melhor O bacão do estúdio Produções Nos resolvi mudar